O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira os nomes da advogada Daniela Teixeira e dos desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos para integrarem o Superior Tribunal de Justiça. Mais cedo, os três indicados às vagas do STJ foram sabatinados pelos senadores que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A sessão foi acompanhada presencialmente pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura e por vários ministros da Corte. A advogada Daniela Teixeira foi a primeira a responder as perguntas. Em seguida, participaram os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela. Os três tiveram os nomes aprovados pela comissão. Todos foram indicados pelo presidente Lula há pouco mais de um mês. Daniela Teixeira foi indicada à vaga reservada à Ordem dos Advogados do Brasil. Ela assume a cadeira aberta após a aposentadoria do ministro Félix Fischer. Já os desembargadores José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, foram escolhidos para vagas de tribunais de justiça em razão da aposentadoria do ministro Jorge Mussi e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Os novos ministros serão nomeados pelo presidente da República e, a partir daí, o STJ poderá marcar a data da posse.